De fora da piscina, quebrou onde eu chegar o dia Pensei na borda dela, esteve mais uma rir É, que sabe fazer de novo, ela é insubstituível Vai vir o meu cabelo, eu quero fazer bonito Só pra gente impressionar, vem meu bem de medo Deve ser o índio que ela tem Que me deixa calma, me aquece, me deixa bem Que é um vagabundo de luxo Que é uma batida de luxo Tirando pra qualquer conto do mundo Só do setão, sem a galerda do fundo Tá brincando muito demais Fim de peitos, pib e elas, não sou mais um Não sou mais um Só quem sabe tem esse ó Sou mais um Se eu prefiro buscar, eu faço brilhar de novo Eu sei que eu quero te amar No pescoço tem ouro pra mamê Eu dou essa joia pra minha amada Eu sinto esse cheiro, pego de verde Eu sei que não é água, mas mata a sua sede Derrama esse vítio, teve esse líquido Exclui pelos seus amigos Tô pensando em te levar Pra algum lugar daqui Aonde tiver sol Só me joga na cara, no pau Só me distraio Esse é o sentimento que me parra Eu sinto que nada mais é que brilhar de novo De cheiro, de cheiro, de cheiro Essa vontade me arrasta pra lá Eu já atendei Mas é quase certo que eu vou voltar Mas alguém vai ligar Pra te dizer A batada nada vale De todas as coisas que só ela faz Brincar demais Brincar Brincar em cima Balançando a gelatina Tantos de mim Então na cabeção Tu be, tu be Vem na vibe com a mão lá em cima, rapaziada Tu be, tu be Obrigado por assistir